o pessoal tudo bem com vocês eu espero que sim tá bom hoje vamos reciclar as garrafas aqui ó pra gente fazer bonecas vazio tipo bonecas tá bom então vamos precisar de uma garrafa assim ó nesse estilo aqui tá bom e nesse outro estilo aqui ó redondo tá bom então o que vamos fazer agora vamos cortar aqui então vai ficar assim aqui é o corpo da boneca tá bom nessa garrafa aqui ó mede dois dedos daqui pra aqui ó pra cima aí faz uma marcação corta também fica assim tá bom então ó com o corpinho e a cabeça pronta nós vamos pegar a lixa e lixar tudo isso aqui ó tem que ficar assim ó e isso a gente vai fazer na cabeça e no corpo tá bom e aí aqui ó temos um ferro queiro aí vamos bolear isso aqui olha como fica ó ó pessoal tá aqui ó a cabeça e o corpo e a tampinha vamos colocar aqui dentro vamos fechar no caso aqui ó vou fazer duas uma com a cabeça reta e essa outra aqui ó com a cabeça meia assim ó tá bom aí vou fazer a mesma coisa só colocar aqui a tampa e enroscar com essa fita aqui ó com a fita crepe vou só deixar ela mais curvadinha aí aqui ó com essa natinha de cimento aqui ó com essa natinha de cimento aqui só é água e cimento peneirado vou envolver esse tecido aqui ó pra gente tá envolvendo aqui o nosso vasinho tá envolvendo aqui o nosso vasinho ó pessoal fica assim agora vamos aguardar por 24 horas essa peça secar essas peças tá bom pra gente começar a modelar tá bom até amanhã ó pessoal ó pessoal já secou aqui agora vamos só umedecer aqui pra gente começar a modelar com a massa de sempre tá bom de modelar que a gente tem aqui vou deixar a receita dela na descrição desse vídeo e nos cartas de informações tá bom ó pessoal ó 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 Tchau, tchau. 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 Pessoal, essa aqui é a de cabeça mais pra cá, tá bom? Mas a roupa é a mesma. Vamos colocar o cabelo dela caindo pra cá. Tchau. 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 Ó, pessoal, essa boquinha aqui que eu fiz eu vou tirar, vou deixar liso, tá bom? Que o modelo dessas bonequinhas aqui é desenhado mesmo a boca. Aí agora vamos esperar por 24 horas essas duas peças secar, tá bom? Pra gente lixar e pintar. Ó, pessoal, eu voltei aqui só pra mostrar a vocês, ó, que eu vou dar mais uns preenchimentos aqui, ó, tá bom? Quando dar mais uma secada no cabelo da boneca, tá bom? O pessoal secou aqui, ó, aí vamos lixar toda a peça, vou lixar as duas, pra gente poder pintar, vamos pintar, vamos pintar com essa tenta aqui, ó, tenta pra parede mesmo, vamos pigmentar depois, certo? Então isso aqui eu vou fazer nas duas, uma vez. Já pintei aqui, aí com essa cor aqui com a moça, eu misturei com a tinta branca, certo? Só pra fazer o tom da pele. Aí isso aqui, pessoal, eu vou fazer nessa também, tá bom? E eu vou aguardar por 24 horas pra gente terminar a pintura. Ó, pessoal, vamos pintar, vamos pintar com pigmento e tinta PVA, qualquer tinta que tem, em casa, tá bom? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto